Tem até um carneiro tirando a lei da vaca. Tem lá o carneiro lá. Brauna, sossega a Brauna. Vai pra lá, Brauna. Olha lá, gente. Tem até um carneiro tirando a lei da vaca hoje. Minha amiga Barauna. Deu uma charréia. Capacete no braço, mano. Olha que era o jogo. Capacete no braço. Caiu de cara no chão. Tem no raso, meu filho. Quem? No buraco. Quem? Hum. Ih, rapaz. Nossa, bateu a cabeça. Não chegou a... Ele tava bêbado? Tava. Rapaz. Eu vi um negócio no WhatsApp. O cara caiu de moto. E ele dormiu. E só acordou no outro dia. A polícia foi lá. Porque ele dormiu dentro da estrada. E asfalto ainda. Mas é a estrada que passa pouco carro, né? Aí alguém viu ele. Ligou pra polícia. É mesmo? Mas ele tava de moto? A pé? Nossa. Rapaz, o cara dormiu assim, ó. Na beirinha, com os pés pulados ao acostamento. E a cabeça pra dentro da pista. Em tempo de vir um carro de lá, ia passar em cima dele. Aí chamaram a polícia. A polícia que acordou ele. Rapaz. Ele falou, rapaz, dessa cachaça aí, eu nunca tinha visto, não. Pensa bem, é bocado. Ele já acordou. Ele caiu de moto. Por ali mesmo, ele dormiu. Aqui mesmo é meu dom, aqui mesmo é meu carro, aqui mesmo é meu... Rapaz, pelo amor de Deus, sô. O que aconteceu? O que aconteceu? É. Ele acordou com a polícia chamando ele, acordando ele. Ele ia morrer lá, rapaz. Você tem chance, sai o local, né? Você tem chance, sai o bico. Ih, rapaz, é a Abrauna. É o leite da Saracura. Saracura. Não vai soltar ninguém agora, não? Porque o homem vai tirar a leite da Sembezerro. O Cráudio, quem tá morando com a filha? O que que é que é? Ele tava batendo na Vitória, já tem uns cinco dias ou mais. Tá desacordado. Tô quebrou o setor, ele tá dormindo até hoje. É mesmo? Tá. Vai voltar? O Paulo? Olha o Cráudio. É o Paulo? É o Cláudio, não é o Paulo? O Cráudio tá vivo, hein? Cadê a Abrauna, vem. Abrauna. Agora é Abrauna. Vai tirar o leite da Abrauna. Mariposa, espera. Espera o homem chamar seu nome. Vai tirar o leite da Abrauna. E o Gilmar vai tirar o leite da toalha. Enxugar a toalha, né? Ele vai enxugar a toalha. Porque a toalha não tem bezerro, então tem que enxugar ela todinha mesmo. Não tem bezerro pra dar mamar. E o carneiro vai tirar a leite da Abrauna. Minha amiga Abrauna. Dormindo até hoje, né? Vocês são fodas, hein? Pois é, pensa bem. Tá em coma. Tava com sono danado. Toitado, cara. É, rapaz, eu vi comentando, mas eu não vi a reportagem certinha, não. Aí eles estavam falando que era negócio de racismo, né? Aí agora o cara disse que o cara já falou que não foi por causa de racismo? O cara que matou, né? É, rapaz, complicado, né? É, difícil. É, compadre, agora você arrumou um bardão pra si, né, compadre? É bardão mesmo, né? Quem não tem cachorro, caça com gato, aí. Quem não tem gato, pula no mato, aí. Ah, é o bezerro. É esse mesmo com essa aí? É a mariposa. É essa mesmo. É a mariposa que vai dar leite agora. Mariposa apaixonada de Guadalupe. Eu não vi nada do compadre, não. Você é besta, velho. Hoje tem vaqueiro demais, gente. Tiver que improvisar aí uma... um bardo. Eu perguntei se ele queria bacia. Ele falou, bacia, não. Bacia, não é o truco. Não dá pra tirar leite na bacia, né, moço? Um bardão. Aí ele arruma um bardão agora. Tem três vaqueiros e três baldos. Esse aí é bom que vai dar uma tirada só na... Vila Rica, né? É. Não precisa você dar duas viagens. Que a Vila Rica enche um balde e ainda dá mais um... quase meio do outro. É, né? Esse baldão aí, né? E o carneiro tira leite da Braum na minha amiga. Rapaz, ela quase me pegou ontem, carneiro. É? É. Eu fui levar as lá embaixo, rapaz. Aí elas... Eu não sabia direito... Não sabia onde é que era o passo certo, né? Porque eu nunca tinha ido lá. Aí eu falei, eu vou ligar pro Gilmar, né? Aí ela veio passando assim, eu briguei com ela assim, ela foi passando de longe de mim, né? Rapaz, eu fui... o sol, aquele mormaço e eu não consegui enxergar o telefone direito pra descarpa o Gilmar e eu entreti com o telefone, rapaz. Quando eu vi, ela tava bufando em cima de mim assim, um metro, rapaz. Eu dei um grito, rapaz. Ela virou. Aí me pegava. Rapaz, mas eu passei um apê. Rapaz, eu vi a minha avó pra ela grita. Não dava nem pra mim correr, não. A sorte é que eu gritei e ela desviou. Eu vou pegar um pau e sentava nele, rapaz. É visto. Rapaz, foi sorte mesmo, porque eu gritei e ela desviou. se não... Ah, ela ia me pegar mesmo. Vocês estão rindo, né? O Gilmar não é mole, não, rapaz. Com o esquerdo. Ainda bem que não entornou, né? O Gilmar não é mole, né? Vai lá, brabuleta. Vai lá, brabuleta. Não é fofinha, não. Fofinho, fofinho. Vai lá, fofinho. 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 Brabuleta. Não vai entrar aqui dentro, não, vai? E a Brauna quer me pegar De novo, Brauna Que cisma é essa que você tem comigo Ela não pode me ver não Ela não pode me ver não Porque ela quer vir mesmo Aí já dá uma melhorada né